A Bruneca vai entrar aqui agora E Spencer, galera aqui, estão fazendo umas reuniões Agora ficou mais animado que entrou uma coisa de carro, né? A Bruneca vai entrar aqui A Bruneca vai entrar aqui A Bruneca vai entrar aqui Eu estou com um romão Um romão! A Bruneca vai entrar aqui Caramba, esse foi top, mano! Você é louco, mano! A Bruneca entrou agora A Bruneca teve que parar forçadamente porque os caras vão começar a filmar Estava da hora o rolê agora, hein? Esse rolê ficou da hora Quanto está agora? 129 mil e está gripando pra caramba Então, deu uma parada Chega mais ou menos 110 mil e ele começa a ficar cansado D.J. 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 Mano, depois desse rolê aqui com o Bruneca que foi top, mano! Eu estou dando parabéns, mano! Puta que rolê legal! Foi top, meu! Foi top! Eu nunca tinha andado, primeira vez! Eu faço de propósito, quando os dois eu entro bem no meio, eu venho por aqui, entendeu? E entro! Meu, olha! Os caras dos Uruguai aí, olha! Ficaram impressionados, mano! Crazy! Ei, cara! Como você está se sentindo? Bem, mano! Bem, sim! E aí! E aí! Oh, shit! Nice, nice! Awesome! Very, very good! Which you feeling better? Kyumaru or Hyaku? Ah! Kyumaru! Kyumaru! Kyumaru, ah, haku, good! I like the tire set-up on this is very nice. Ah, yes. You feel difference and Kyumaru and Hyaku? Only a small. Ah, small. Very similar power level and suspension to my car back home. The handle is really good, too. Yeah! Oh! Yes! Good! Oia, o pneu aqui já era, meu fio! Na verdade, pra não acontecer isso aqui, tinha que deixar esfriar um pouco e andar. Se andar direto, acontece isso. Explica pra ele. Você viu as bolhas que aconteceu aqui? So... Acho que ele tinha que deixar esfriar um pouquinho, né? Galera, agora vamos tirar foto de todo mundo junto aqui, a equipe do Uruguai. Obrigado, graças! Você! Você é o número um! Não, não, não eu! Ele é o número um! Ele é o número um! Good driver! Então, galera, acabou o rolê aqui hoje. As galeras aqui, ó, arrumando todas as tralhas. Aí, galera, pra quem não conhece, ó, o body kit da SuperMade. É, esse aqui é o fender para lama da frente. Olha o traseiro como é chique. Só que ele não é interiço, né? Mas ele vem até aqui o final. Ó, SuperMade. Muito louco! Né? Vamos dar uma volta aqui pra mostrar o jogo inteiro. Muito louco! Aro 17 na frente. 2, 3, 5, 40, 17. Procas R1R. E atrás, Valino, ó. 2, 65, 35, 18. Show! Show de bola! Galera, olha o que eu encontrei aqui em Okuibuki. Ó! Yoshida-san, o Mr. Yoshida da SuperMade. E olha o motor dele, o RB25. E olha o estilo. Aro 15. Ele sempre andou no... Nesse estilo. Galera, olha o estilo. Fender de fibra. É... Estilo original. Capô de carbono, estilo original. E roda 10J. 20 negativo. Bem socado no chão. Bem old school. Ó! SuperMade. Muito louco! Muito louco! E, ó! Cê é louco! Então, galera. Ó! Todo mundo já arrumou as tralhas aqui. Indo embora. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? E, ó! Nosso convidado aqui da Alaska. Spencer! Yeah, yeah! Thank you, bro! Yes! Thank you, guys! Thank you for coming! And James, too! Thank you, bro! Então, é isso. Até o próximo vídeo. Beleza! Kansai, forever! Yes! Thank you! Beleza! 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 E aí, beleza, galera? Beleza! 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 Beleza!